Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E cara, dia de jogo, né? Dia de Atlético, tem muita gente na expectativa pra esse confronto contra o Operário Afinal, pô, a gente jogou muito pouco na temporada, cara, a gente jogou muito, muito, muito pouco na temporada Foram apenas dois joguinhos, tem time aí com quase dez jogos na temporada Eu acho isso algo positivo, já expliquei ao longo da semana que o Atlético, o atleticano e todo mundo que tá ali no clube Deve comemorar esse tempo de treino, tanto pros aspirantes, quanto pro profissional Afinal, a gente não vai ter tempo de treino nessa temporada A gente já tá tendo uma temporada completamente adversa com 2020, entrando em 2021 O calendário vai ser, porra, extremamente antiprofissional, cara O jogador de futebol deve tá puto, porque o calendário vai permitir que o jogador joinha, se recupere e viaje Então acho que o Atlético precisa realmente focar nesses poucos momentos de treino Pra desenvolver principalmente o entrosamento entre grupo e treinador, né? Porque o termo treinador não é, pô, é o cara que treina, é o cara que desenvolve no treino É o cara que traz a teoria pra prática no treino pros jogadores Se aperfeiçoarem e levarem pra campo O futebol brasileiro às vezes esquece disso O treinador parece ser só escalador Ou só, enfim, sei lá como a gente pode chamar o treinador Pelo menos o papel que se exerce no futebol brasileiro Porque a gente fala sempre que os treinadores brasileiros não têm grandes ideias Não têm grandes profissionais Talvez o calendário seja uma das grandes respostas Ou até mesmo um dos grandes culpados Da gente não ver grandes técnicos, grandes nomes saindo do Brasil pra outros campeonatos Ou até mesmo executando grandes trabalhos no futebol brasileiro Mas se a gente não tá aqui pra falar disso A gente pode dar porrada em calendário em basicamente todo vídeo Mas eu tô aqui pra fazer uma pergunta pra vocês, rapaziada Vocês podem deixar aqui a explanação de vocês nos comentários Tem muita gente deixando uns comentários bem legais aqui nos vídeos Então se inspira e eu vou ler tudo O Vinícius, cara, essa semana no vídeo do Antônio Oliveira Deixou um comentário muito legal É que a conta dele é só Vinícius Queria até dizer o nome, mas se eu não me engano era só Vinícius Achei ótimo o comentário dele Fica aqui o elogio e o incentivo Participem do canal, participem dos vídeos Porque eu conto muito pra saber qual é a opinião de vocês Eu levo muito em consideração a opinião de vocês Na maioria das vezes eu acho que eu até discordo Mas eu levo muito em consideração a opinião de vocês Mas a pergunta é a seguinte O Atlético principal, tô falando da equipe principal Tem um time bom, um elenco bom A minha visão é Tem um time bom Em algumas posições tem boas reposições Em algumas posições tem boas reposições Frase difícil de falar Tipo no gol, eu acho que tem o Gendrei ali As laterais agora estão com uma concorrência mais justa De Nicolas e Abner, Marcinho e Kelvin Você tem numa zaga ali também boas opções No banco de reserva Até mesmo ali pra volante Quem sabe um Léo Cittadini ou Christian A gente não sabe quem vai ser reserva Mas são jogadores ali que eu acho que podem entrar E dar, não sei, uma qualificada Mas pelo menos manter o nível da equipe principal Tá ligado? Como o Atlético pode passar a ter um bom elenco Numa temporada que vai ter muito jogo Numa temporada que a gente certamente vai perder jogador por lesão Por suspensão Sabe? Como a gente consegue ter bom elenco? O Atlético não tem grana O mercado não tá agitado o suficiente Pra gente sair contratando que nem maluco, né? Porque tem time aí se quiser montar um baita elenco Vai no mercado E vai sair distribuindo dinheiro E vai começar a atrasar salário de jogador Vai começar a atrasar salário de funcionário Esses são modos operantes De vários clubes de futebol brasileiro O Cruzeiro mesmo essa semana O Cruzeiro que tá nessa pindaíba toda Atrasou o salário de todos os funcionários Que ganham de 2 a 3 mil reais Uma parada assim Ou de mil a 3 mil reais Pra trazer o maluco lá da Colômbia O Jason Guzman Cês têm noção disso? Os caras estão atrasando o salário De pai de família Que ganha 1.500 reais Pra trazer o jogador por 6 milhões Olha o absurdo Que é isso Mas isso foi fruto de uma administração Isso foi fruto de uma estratégia de mercado Que não se sustentou Tá ligado? Se o Cruzeiro tá numa série B E não consegue subir Gente O Cruzeiro não conseguiu subir Não é à toa Não é à toa O clube fez por onde? E pro Atlético Não chegar a esse ponto De ser baixado Não conseguir subir Tá devendo dívida Tá ferrando vida de trabalhador E tudo mais O que eu quero trazer aqui é O Atlético tem uma maneira De transformar esse jogo De mudar esse jogo Sair de um bom time E ir pra um bom elenco Que é qual? Os jovens Não tem segredo Não tem segredo É o que eu digo pra vocês O Atlético depende Economicamente e tecnicamente Dos jovens jogadores Rapaziada Rapaziada Eu sei que vocês querem ver Nicão Sei que vocês querem ver Thiago Helena Eu sei que vocês querem ver Santos Mas se o Atlético Não revelar pelo menos Quatro, cinco jogadores Revelar que eu digo é Utilizar no profissional Os jogadores que se destacaram Ali no começo da temporada Principalmente no setor ofensivo O Atlético tem tudo Pra fazer uma temporada Medíocre novamente E eu não tô falando Medíocre de xingamento E tudo mais Medíocre na média Não tá ali disputando Nada muito maior Sabe? Como o Atlético Disputou em 2018 Como o Atlético Disputou em 2019 E nesses dois anos Que foram anos históricos Anos que o torcedor Lembra com muito carinho O clube utilizou os jovens O clube conseguiu tirar Jogadores Do time de aspirantes Foi Bruno Foi Renan Foi Léo Foi Pablo Foi Santos Até mesmo o Marcinho Sabe? Acho que o Marcinho Tava no time de aspirantes Agora eu tô em dúvida Não sei se jogou um jogo Ou outro Posso estar enganado Isso aí eu confesso Que eu posso estar errado Mas qualquer coisa Me corrijam aqui Sabe? Então rapaziada Quando vocês ficam nessa Nessa Restrição Nessa implicância Com alguns jovens Que isso gente? Tem gente entrando em live Pra xingar o Jajá Gratuitamente Tem gente entrando em live Pra criticar o Matheus Anjos Gratuitamente Cara imagina se esses moleques Despontam Como nosso elenco Pode ficar muito mais qualificado Como a gente pode perder Uma peça importante E não sofrer Porque o reserva Não é tão bom A gente pode manter um nível Como a gente pode ter Uma disputa por posição Pô O Nicão Hoje pode fazer a ponta direita Porque o Matheus Anjos Tá voando E pode fazer o meio campo Pô Hoje o Canezinho Pode ir pro meio campo Porque o Reinaldo Tá jogando muito Pô O Pedro Henrique Tá suspenso Tudo bem O Edu Tá jogando uma barbaridade E esses jogadores Não vão começar A jogar muito Do nada Esses jogadores Vão começar a jogar muito Treinando Jogando Treinando Eles já estão Agora ele precisa De sequência de jogo Ah Thiago Mas a equipe principal Não precisa de sequência de jogo Precisa também Mas ela vai adquirir Ao longo da temporada Tá ligado Eu acho que a gente Tem que começar Os dias de jogo Do time de aspirantes Cara Observando Quem pode entregar O mínimo Porque Em algum momento Eles vão conseguir Entregar o máximo Tá ligado E no momento Que eles conseguirem Entregar o máximo Eles vão ser Muito Condencorados Mas eles não vão Entregar o máximo Já de primeira Vai ser gradativo Vai ser uma subida Vai ser uma melhora Sabe? O Atlético não é o Santos O Atlético não é o Fluminense Que vai pegar um moleque De 18 anos Vai tacar no profissional E vai falar Seja feliz E me renda dinheiro O Atlético vai precisar Ser muito convencido Pra utilizar esses jogos Muito, muito, muito Sabe? O Atlético é o tipo Cabeça dura Na hora de usar Os jovens jogadores Então Veja um time principal Preparado pra receber Vários jovens Você tem Santos Você tem Thiago Você tem Pedro Você tem Carlos Eduardo Você tem Nicão Você tem Karenzinho Estou falando só jogadores experientes Que podem receber Podem orientar Podem até potencializar Esses jovens Então a gente tem Um contexto De um time De quase 30 40 nomes Que tem Total capacidade De ser promovido E jogar Um baita futebol Tá ligado? Hoje se você pensar São vários 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 Jovedores Que tem condição De ser promovido Cara Eu vou ser bem sincero Com vocês Se o Pierre da Silva Volante que veio do Figueirense Seleção Brasileira Sub-18 E tudo mais Jogar bem Eu tô convencido Que ele pode ser Uma reserva Do Richard Se o Porra Se o Vinícius Cauê A lateral esquerda A gente tá até bem Mas sei lá Se o Ataíde Entra no time E joga bem Eu sou convencido Que ele pode ser Um dos competidores Ali A vaga de lateral direito Eu Eu Especificamente Não entendo muito Essa restrição de idade Mas eu entendo Que o clube Quer fazer a transição Da melhor maneira possível E depende Desses jogos O Atlético Considera O campeonato Paranaense O laboratório Pra entender Quanto esses meninos Podem render Tá ligado? Então vamos comemorar Que a gente tá tendo A oportunidade De Basicamente Lapidar joias Qual clube brasileiro Teve essa visão antes? Qual clube brasileiro Tem essa oportunidade? Tempo pra treinar? Jogadores pra lapidar? Um trabalho Pra ser melhorado? Pra ser evoluído? Sabe? Então não vamos entrar Com a cabeça Fechada não Porque como eu falei É a grande oportunidade Da gente ter um grande elenco Pra toda temporada É sim Utilizando os jovens É sim Promovendo esses garotos Que hoje estão no sub-23 Mas que Se o trabalho For bem feito Se o título Vier Se uma boa campanha Jogando um bom futebol Acabar Acontecendo Esses jogadores Vão estar disputando Sul-americano Vão estar disputando Campeonato brasileiro E é isso Que pelo menos Eu acho Que o torcedor do Atlético Quer Sabe? Viver um time equilibrado Com jogadores mais experientes Ídolos do clube Que ainda estão presentes Nessa geração E jogadores jovens Que podem ser potencializados Podem ser vendidos Podem gerar lucro Podem gerar Principalmente bom futebol O time do Atlético Principal é bom Mas falta um pouquinho De ousadia Falta um pouquinho De drible Falta um pouquinho De molecagem Tá ligado? Eu sinto essa falta Então na hora De você ir criticar Um já já Pensa bem O jogador De futebol Sabe o que está passando Nas redes sociais E até mesmo Para você Até mesmo Para você Tu vê futebol Para ficar puto Ou tu vê futebol Para dar uma relaxada Se você não entender Todo o processo Você vai ficar puto Você quer ficar puto Ou você quer dar uma relaxada Você tem duas opções Ficar puto Ou dar uma relaxada Tá ligado? Eu acho que você Quer dar uma relaxada Mas tem gente Que quer ficar puto Então é o direito seu Mas a partir do momento Que você quer dar uma relaxada E não consegue observar Todo o processo Que um time De aspirantes Exige Nem precisa Exige Você vai ficar puto E eu estou pensando em você Na sua saúde Na sua hipertensão No seu coraçãozinho Na sua relação Com o seu time De futebol Então por isso Que eu estou dando Esse papo reto Cara Quando tem jogo de aspirantes Cara Eu dei um tapa Na mesa aqui Cortou o vídeo Mas quando tem jogo de aspirantes Eu acordo Extremamente animado Extremamente empurgado É o futuro É o futuro do Atlético Que a gente está vendo ali É o futuro do clube Que vocês torcem Que está acontecendo ali Vocês estão Porra gente Porra Vocês estão vendo o futuro Cara O que está acontecendo A gente não devia estar Negociando Para o aspirante Jogar o único campeonato Que ele joga A gente devia estar Negociando Para o aspirante Estar jogando a Copa do Brasil As primeiras fases Sul-americana Tendo tempo Para trabalhar mesmo Tendo tempo Para mostrar Que é um projeto Eficaz Que é um projeto Que vai Alavancar as finanças Do clube Que vai mudar O clube de patamar Cara O que mudou O Atlético de patamar De 2017 Até aqui Capacidade dos profissionais Que trabalhavam no clube Muito Personificado Pelo Thiago Gunes E A capacidade De prospecção De jovens Pablo O jovem Prospectado Rony O jovem Prospectado Sabe Nicão Não deixa de ser Um jovem Prospectado Bruno Renan Léo Bambu Cittadini Abner Kelvin Tá ligado Mas esses nomes Muitos já saíram Muitos já deixaram O clube Tá na hora de reescrever Tá na hora de Ter páginas de sucesso Com o Reinaldo Com o Jajá Com o Mingote Com o Bissoli Com o Luan Com o Kelvin Kelvin continua ali Mas pode manter o Kelvin Com o Bento Com o Cauã É isso que eu quero Eu quero ver essa roda Girando Tá ligado Então Pensando Numa resposta A curto prazo E pensando Numa resposta A longo prazo As duas Passam pelo time De esperantes As duas Passam pela utilização De jovens jogadores O que a gente vai fazer Meu velho O que a gente vai fazer A gente não é milionário Não é o Master United Não é o PSG Não é o Master City É o Atlético E é um processo Gostosinho Demais Cara Você vê um jogador Surgindo Botendo as partidas Ruins dele Vendo os mais Cornetas Criticarem Mas vê esse jogador Conseguindo entregar Algo depois Crescendo E evoluindo Não só como atleta Mas como ser humano Olha que coisa maravilhosa Rapaziada Olha que coisa legal Olha que oportunidade Que vocês estão tendo Eu tô até com a camisa Do homem ali atrás Tá ligado Daqui a pouco Ele vai ser vendido Daqui a pouco A gente não vai ouvir Mais Jabra no Brasil não E eu vou olhar A TV aqui Na Bundesliga E eu vou falar Porra Olha a camisa Olha a camisa O clube que eu cubro O clube que eu trabalho Já teve esse jogador Vocês não tem orgulho Do cacete De ver uma Champions League Com o Bruno jogando Com o Renan jogando Tem torcedor do Atlético Lá de Colombo De São José dos Pinhais Acompanhando o Lyon Olha o poder Que esses jovens Têm sobre nós Eles podem mudar A história do clube Como outros já mudaram Vem aproveitar Esse fenômeno Com a gente Vamos ter palmas Pra Matheus Quando ele fizer Uma partida Não tão efetiva No terceiro quarto Mas ser criativo Participar dos lances Pressionar Isso basta Pra gente elogiar O jogador Vamos bater palma Pra Reinaldo Quando ele criar um lance Que acaba gerando Um pênalti Vamos bater palma Pra Halter Quando ele faz Uma boa partida Cara A gente precisa Do lado desses moleque Porra A gente precisa Pra ser preguiçoso Pra ser preguiçoso Jogador Entrando em campo Pra ganhar Ainda mais esses moleque Que precisa aparecer Porra Você tá doidão Que preguiça Cara Os caras estão tendo A chance da vida deles Você acha que o Jajá Vai ser preguiçoso Jajá quer jogar Quer marcar gol Quer fazer 5 gols E Matheus Anjos também Pra botar ali Disputando uma Sul-Americana Daqui a pouco Pra tá ganhando 100 mil reais Porra Os caras querem crescer Na vida Quem não quer crescer Na vida Porra Rapaziada Rapaziada Vamos com tudo Vamos aproveitar O dia hoje Daqui a pouquinho Tem live Live começa a uma hora E é isso E é isso Tô felizão Tô amarradão Em acompanhar Mais uma Campanha dos aspirantes E eu quero Que vocês aproveitem Comigo Não fiquem putos Porque como eu falei Tanto pra ter um elenco Foda Num curto prazo Mas Tanto pra Ser um clube Que continua vendendo Um grande exportador De talentos É com o clube atlético Paranaense Revelando bons atletas E isso passa Pelo projeto De Aspirantes Depois dessa Mongolice Eu vou encerrar o vídeo Que eu já bati na mesa Cortou o vídeo Já fiz desenho Tô me exaltando aqui Beleza Tamo junto a nós E até daqui a pouco Rapaziada Eu vou encerrar o vídeo